Pois malta do aço, vamos já para mais um top 5. Ora, e o top 5 que venceu foi novamente daquele crome do canal do Lowland, que eu tinha dito de outra vez que ele venceu, para subscrever o canal dele, e volta a repetir que o homem tem conteúdo muito bacana, edita bem que até mete nojo, e eu acho que devem subscrever o canal dele. Vão ver que não vão ficar arrependidos. E eu pergunto, como top 5, 5 coisas que a malta mete nos carros e que não servem rigorosamente para nada. Ora, eu já levei com os homens do tuning, tuning, no meu último top 5, que eu gozei com os alvarons e com essas coisas matias, porque está o vento às fatias, e este acho que vou continuar a levar com a malta que compra isto e não serve para nada. Apesar com uma delas, aquelas turbinas de admissão servem para quê? Aquela ventoinha que se põe na boca do filtro de ar serve para quê? Para o ar entrar em torbilhão e com esse cavalos, não, não, negativo. Não faz nada. Rigorosamente nada. Eu acho, eu acho que não faz nada. Não ponham isso, por favor. Outra coisa, para que é que serve as entradas de ar fake? Por exemplo, tem malta que mete aquelas do Stracar, peça-se uma cobra que fica ali no... Serve para quê? Depois o ar bate na pala e bate no... Cá a pouco aquilo não está ligado a nada, não refece nada. Aquilo que está na L200 é para arrefecer o intercooler. O intercooler está lá em cima. Se vocês meterem num carro que não tem abertura, não serve para nada. Está só assim uma pala, assim, peça uma cobra. Serve para nada. Outra coisa, aquela cena que se mete no isqueiro, que dá cavalos. Oi? Diga-se uma coisa ao isqueiro, dá cavalos? Já venda no Ebay, tipo 3 euros? Não, não dá cavalos, malta. Outra coisa, não dá cavalos, desistam. Isso não faz rigorosamente nada. Mais uma, tem aquele a subir o descapo, aquele... Não, também não é turbo, também não é turbo. Não faz nada, nada, é só estúpido. Falei turbo, tem aquelas dump valves psicológicas que a gente acelera e tia... Elétricas que se ligam à bateria. Não, também é só estúpido, não é turbo, o carro continua a não ser turbo e continua a não andar mais. Malta, já vos disse 5. Já chega. Não ponham isto. Vá, um extra. Para que é que vocês põem a dizer AMG e M3 e GTI e turbo nos carros que não é? Também não dá cavalos. Nada, zero. É só estúpido. Vá, está feito o top 5 e dei um sexto. Se quiserem coisas de cavalos, compram uns autoclantes do gás. Esses do gás, está o e-mail na descrição, esses sim. Dão bué da cavalos. Vai, já sabem. O tema com mais likes e com mais comentários do último Road Talk, neste Road Talk, vai ser o próximo que eu vou abordar. Não é no último. O comentário com mais likes neste vai ser o próximo que eu vou abordar. Tá, malta? Comentem qualquer coisa. Digam o top 5 que queiram que eu comente. O tema que ganha com mais likes. Não é o tema que eu abordo no próximo. Na descrição, redes sociais, tudo lá. Subscrevam, partilhem. Gás! Gás do cap! Vai, malta. Grande abraço e um grande gás. É tudo da brincadeira, ah? É tudo da brincadeira. Não é bem mal isto do meu gozito com o chuninho. O chuninho espera por ti.